Aproveitando essa deixa que você nos traz, Thaís, trouxe aí informações sobre a Petrobras, a expectativa para que hoje seja anunciado o futuro presidente da estatal e quando falamos uma mudança de governo, claro, há muita expectativa sobre como será a condução da Petrobras num novo governo. Jean-Paul Pratos é o mais cotado, o senador do PT, que tem ali, como já falamos aqui no CNN Novo Dia, algumas discordâncias com relação à atual política de preços, por exemplo, a política de divisão de dividendos. O mercado monitora isso de que forma? A Petrobras será, de fato, monitorada pela economia? Essa é a grande dúvida, Carol, qual o tipo de instrumento que o governo Lula quer fazer da Petrobras. Certamente não será como foi no passado, especialmente na coisa dos investimentos. Há uma vigília muito maior, inclusive o setor privado como um todo, que faz negócios e investimentos com a Petrobras também está muito mais ligado nisso. A grande questão é o seguinte, qual é o... a Petrobras é uma das maiores petrolíferas do ano, é a empresa que mais investe no Brasil, isso tudo precisa ser respeitado. O que o mercado vai acompanhar é como o Lula vai fazer para desfazer as porteiras que foram fechadas ou para abrir as porteiras que foram fechadas em torno da governança da Petrobras nesses últimos anos, especialmente do governo Temer para cá. E, como eu disse há pouco, alguns cadeados já foram arrebentados pelo governo Jair Bolsonaro, que trocou de presidente da empresa várias vezes porque discordou da política de preços, o petróleo disparou com a guerra da Ucrânia. Então, inclusive fazendo aqui uma ligação com o que falamos do mercado, olhando na comparação com o que foi o ano, com a guerra da Ucrânia e com a crise econômica disparada por ela, até que o mercado brasileiro foi bem. Então, eu acho que tem esse lado. A desoneração dos combustíveis, que foi a saída que o governo encontrou para tentar reduzir, forçar a redução do preço dos combustíveis, independentemente do que decidiu a Petrobras, essa desoneração acaba agora. Esse é aquele tipo de notícia que é bom para um lado e ruim para o outro. Ela é boa para o lado das contas públicas, porque vai ajudar a recompor uma receita de mais de R$ 52 bilhões que o orçamento perdeu, que o governo federal perdeu quando parou de cobrar os impostos federais sobre os combustíveis. Então, isso traz ali, gera uma percepção de um melhor equilíbrio das contas por ano que vem, mas, ao mesmo tempo, vai gerar um aumento de preços dos combustíveis. Acho que o principal recado aqui, que o próprio Fernando Haddad deu indiretamente nas suas declarações, é que, e o Brasil talvez aprenda isso ao longo desse ano, é que a pior inflação é aquela gerada pelas distorções. E o aumento de gastos públicos ou o desequilíbrio das contas públicas vai gerar uma inflação muito negativa. Aquela inflação que é gerada por uma correção de uma queda de preço que foi artificial, como foi o caso da desoneração dos combustíveis, essa a gente precisa lidar de frente. Então, sim, teremos um aumento de combustíveis e um repique da inflação, mas não é uma inflação de processo inflacionário que pode comprometer o andamento e o controle dos preços nos próximos meses. Carol.